Então, eu convido a todos para escutar uma boa música executada pelos nossos artistas Liane Schiller, Pedrinho Figueiredo e... Cadê Toné? Toné, vai com você. Se chamam meus irmãos. E vai na montanha, na pampa e no mar Cada um com seus trabalhos, com seus sonhos, cada um Com a esperança em frente, com os lembranços em trás Eu tenho tantos irmãos que não posso contar Gente de mano caliente, por isso a amistade Com um choro pra chorar, com um reço pra chorar Com um horizonte aberto, que sempre está mais aljá E essa força pra buscar, com tesoura e contar Eu tô falando todo mundo, vocês vão lá visitar a casa aqui E acho que é o mais legal que a gente pode fazer agora Eu tomarei se mais cerca, é quando se aleja mais Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E assim seguimos andando curtidos de soledade Nos perdemos por o mundo, nos volvemos a encontrar E assim nos reconhecemos por o lejano mirar Por as poplas que mordemos, semillas de imensidade E assim seguimos andando curtidos de soledade Eu tenho tantos irmãos que não posso contar Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E uma irmã muito hermosa que se chama Pessoas integrantes da... tocavam junto com a Elisa Regina Tocavam junto com a Elisa Regina, tocavam com o Elisa Soares Com o Baldoff também Isso pra nós falarmos em músicos, né? Fora o pessoal dos artistas do cinema Anúncio é uma representação de artistas de cinema Artistas de teatro, artistas multimídia como é o caso dos moradores Rádio e teatro Rádio e teatro, o Catu Parra, o próprio... Você adianta por aí? Não, eu não sei O Zéra Ferreira, o Wilson que hoje é um dos mais ativos aqui trabalhando Rádio e teatro Enfim A Lolita que foi uma grande atriz do rádio e teatro Pra toda a comunidade artística é um orgulho ter esses moradores aqui E é um orgulho a gente ter a segunda casa Ter a casa há alguns anos, sempre lutando pra sobreviver Sempre lutando por dignidade para os artistas, as diferentes diretorias Os sindicatos artistas sempre envolvidos nisso E tenho muita consciência, uma consciência muito presente de que Acho que nem a cidade nem o estado do Rio Grande do Sul ainda entendeu O símbolo que esta casa significa e a responsabilidade pública que nós temos que ter com ela Eu acho que é interesse público nós tratarmos da previdência dos nossos artistas, né? A maioria deles deram uma contribuição extremamente relevante A construção do nosso patrimônio cultural, a nossa identidade A nossa possibilidade de lazer, a nossa possibilidade de construção de cultura E que não puderam, que sobreviveram com a sua arte E não puderam acumular pra ter uma previdência, pra ter uma velhice tranquila Não tem que estar lutando, estar pedindo pra ter minimamente condições de moradia Eu, alguém uma vez disse, eu acho que isso é muito verdadeiro A forma como nós tratamos o nosso artista idoso É retrato do cuidado que se tem com a cultura Então, meu testemunho é de quem vê, muito boa vontade, mas ações pontuais, episódicas Muito espaçadas, né? Do governo, porque não é uma política estabelecida Com previsão de orçamento, incorporada pelo poder público Eu acho que, se o poder público dar o exemplo, porque a sociedade civil faz muitos movimentos aqui, né? Há movimentos na sociedade civil, mas se o poder público der aquela base Só base, e é uma base que não é muito cara, mas é uma base continuada, mensal O resto, acho que os artistas da sociedade fazem Então, a ideia da vinda aqui, pra encerrar, é que a gente possa sugerir Que tem dois secretários, tem representação das secretarias Ao prefeito Fortunati, que se formalize um convênio, de fato, nas diversas áreas Onde dá pra possibilitar uma estrutura que nós já temos, né, Kevin? É uma coisa importante, que não sempre estivesse ao lado da casa Até dessas coisas desagradáveis Quero entrar e tirar de um ancho que a gente quer aqui, o estado de uma doença Nesse passeio que a gente deu, acho que essa casa você sabe que existe desde 49, né? E vocês podem ver que, na verdade, eu sou um jovem Então, na real, é uma proposta de, de repente, a gente retomar essa administração da casa E fazer com que a própria sociedade mesmo reconheça ela, participe mais, né? Estamos todos no caminho certo Acho que o sindicato tem demonstrado também a atitude de estar junto, de ajudar quando é preciso A Sofia, desde o início, ajudou, já pagou gás Que são essas demandas básicas que a gente tem aqui Não, eu sou a primeira sócia É a primeira sócia, convida retomada aqui quando a gente começou Da retomada, né? É, quando a gente começou aqui não tinha um sócio, assim Então, a gente retomou isso Agora, a gente tem aproximadamente uns 20 Então, são coisas que acho que a gente está conquistando Mas a gente vê que é um trabalho de formiguinha Que depende de cada um E que às vezes, apesar de ser esporádico Mas, às vezes, a atitude de um vir aqui ajudar a pintar um muro já é fundamental Falo isso pros artistas, né? Que é importante que eles venham aqui Porque muitos não conhecem a casa Então, às vezes, eu acho que é fundamental vir aqui, largar uma energia aqui Se tu for ali pintar um muro ali, tu tá largando uma energia ali Eu acho que essas coisas são interessantes, assim Pra que a gente se sinta um pouco o dono daqui Porque daqui a pouco a gente vai estar trazendo uns artistas aqui A gente também tem que estar junto, tem que cuidar Tem que vir, de repente, trazer eles aqui Ver se tá tudo bem Ver a relação deles com os moradores, né? Então, eu quero até que todo mundo contribua e se sinta à vontade De poder dar opinião sobre isso De trazer propostas Porque eu queria fazer uma direção que fosse super coletiva, assim, né? Aplausos 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 E assim seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por o mundo Nos volvemos a encontrar E assim nos reconhecemos, por o lejano mirar Por as pocas que mordemos, semillas de imensidade E assim seguimos andando, curtidos de soledade E nós, nossos mortos, para que nadie quede atrás Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E uma irmã muito bonita, que se chama Libertad Não consigo me pegar aqui sem a gente... E aí